Fala comigo o Cash FC! Notícia bomba nessa terça-feira. Olha, os sete indivíduos que foram responsabilizados pelo atentado ao ônibus do Fortaleza ocorrido em fevereiro deste ano estão soltos. Isso mesmo. Nessa terça-feira foi noticiado pelo GE, através do repórter Daniel Leal, que os sete elementos que foram responsabilizados pelo atentado ao ônibus que levou à delegação do Fortaleza foram soltos, irão responder em liberdade. Mas já já a gente entra nesse assunto que eu vou falar pra vocês. Fazer um pedido que a gente sempre faz aqui, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo pra ele performar bem. O Cash já vem crescendo muito e tudo isso é graças ao seu apoio, à sua parceria. E você sabe que aqui no Cash você é 10 e faixa. Mas vamos pro vídeo. Ó, agora há pouco, o repórter Daniel Leal do GE soltou a matéria. Os sete presos por atentado ao ônibus do Fortaleza no Recife são soltos. Polícia Civil de Pernambuco confirma que os detidos em forma temporária como suspeitos do ataque foram soltos. Esporte e Fortaleza voltam a se enfrentar na Arena Pernambuco domingo. Veja como isso é simbólico, veja como isso é um capricho do destino, né? Três meses depois, quase que exatamente três meses depois daquele dia fatídico, né? Em que a delegação do Fortaleza foi emboscada após a partida entre Esporte e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Na semana que as equipes voltam a se enfrentar, depois de que tanta repercussão já aconteceu em cima desse fato, né? E dos seus desdobramentos, os sete indivíduos responsabilizados, né? Os sete presos foram soltos para responder o processo de liberdade. Eu vou ler aqui um trecho da matéria do Daniel Leal. O que acontece? Quando esses elementos foram capturados, foram detidos, a Polícia Civil emitiu um pedido de prisão temporária de 30 dias. E aí, depois disso, mais 30 dias, totalizando 60 dias de prisão temporária. Mas aí o que acontece? A Polícia Civil de Pernambuco já concluiu a sua investigação, já concluiu o seu inquérito e encaminhou o inquérito ao Ministério Público com a solicitação de prisão preventiva para todos eles. Vale lembrar que, além desses sete presos, mais dois estão foragidos pela justiça. Mas tudo bem. Seguindo, o Ministério Público de Pernambuco encaminhou a denúncia ao Judiciário solicitando também a prisão preventiva por tentativa de homicídio, associação criminosa, provocação de tumulto em desfavor de todos os envolvidos. Vale lembrar que, por mais que isso não diminua a gravidade da situação, a delegação do Fortaleza não era o alvo desses marginais. A torcida uniformizada do Fortaleza, sim. E eu digo torcida uniformizada porque os responsáveis pelo atentado são de torcida uniformizada. Não vou dizer que é a torcida organizada, porque a única coisa que essa galera é de organizada é crime organizado. Então é a torcida uniformizada. Aquela que veste a amarelinha, que vocês sabem qual é, mas eu não vou dar nome aos bois, porque eu não quero dar palco para essa galera. E aí, diante disso, segue a nota da Polícia Civil após o contato do UGE. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva, informa que a investigação solicitou, dentro da Operação de Repressão Qualificada Hooligans, a prisão temporária por 30 dias, que foi prorrogada por mais 30, resultando em 60 dias de prisão temporária. No total, foram sete pessoas presas, estando duas ainda foragidas. A investigação foi concluída e o inquérito policial encaminhado ao Ministério Público com a solicitação de prisão preventiva para todos. O Ministério Público encaminhou a denúncia ao Judiciário, solicitando também a prisão preventiva por tentativa de homicídio, associação criminosa e provocação de tumulto em desfavor de todos os envolvidos. Para a gente, cidadão de bem, cidadão comum, mediano, fica o questionamento se, assim, a gente, longe da nossa... Eu tenho pouquíssimo conhecimento jurídico, basicamente zero, mas, para mim, como brasileiro mediano, fica o questionamento. Pô, se eles já estavam presos, esse pedido, esse processo, esse trâmite de ir para o Ministério Público, o Ministério Público mandar para o Judiciário para pedir para prender, não poderia ter ocorrido enquanto eles estavam presos de forma temporária? Porque se eles já estavam presos de forma temporária e fosse acatado o pedido, eles só deixariam de sair de uma prisão temporária para ser prisão preventiva. E depois, julgados e condenados que, possivelmente, o serão. Mas, como a própria matéria citou o fato de que dois ainda estão foragidos, fica o questionamento. Será que, neste processo de esperar o julgamento em liberdade, não pode, não poderia ocasionar uma nova fuga de outros, dos sete que foram presos, porque foram sete presos e dois foragidos? Será que não fica, não fica esse... Para mim, fica esse pensamento. Pô, se já estavam presos, aí solta para esperar o trâmite todo ocorrer e depois pedirem a prisão preventiva novamente se os caras fugirem. E aí, o que acontece? Aí fica o quê? A impunidade novamente. Porque a gente sabe que, pelo fato da delegação do Fortaleza ter sido alvejada, o caso ganhou uma repercussão muito grande. Porque a gente sabe que, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Brasil, em todo o Nordeste, esses confrontos nos alredores do estádio, nos translados, no percurso até o estádio, são muito comuns, infelizmente. E é com muita tristeza que a gente encara isso. Mas, ganhou a repercussão, porque o atentado foi para a delegação, e ganhou a repercussão nacional, e falou-se muito disso. O CEO do Fortaleza, o Marcelo Paz, deu diversas declarações muito contundentes acerca disso. O Sport colaborou muito com as investigações e com ações também. Mas, a gente fica receoso, porque, tá, foram sete, foram nove, que foram indiciados. Mas a gente sabe que não só tinha nove, não só tinha sete. Tinha mais. E aí, dois foragidos, sete presos, e aí depois os sete presos são soltos, para esperar que a justiça peça prisão preventiva, ao invés de temporária. Pô, se o cara foge, a gente tá cansado dessa impunidade, a gente tá cansado de ficar à margem disso tudo, de ver a galera simplesmente fazer as coisas e se dar bem, e sair impune, sair leso. Eu espero honestamente que o judiciário peça, de forma mais breve possível, a prisão preventiva, que sejam julgados e condenados, e que a gente consiga voltar aí aos estádios de forma segura, de forma tranquila, sem temer confusões, sem temer o fato de alguém torcer para um time diferente do meu, e vice-versa, ser motivo de conflito, de confronto. A gente tá cansado disso. O torcedor tá cansado disso. Esse tipo de fato afasta as famílias, afasta os bons torcedores dos estádios, e não é isso que a gente, que ama o esporte, quer. Então, tomara que dê tudo certo, mas a notícia é essa. Os sete presos foram soltos, vão aguardar em liberdade. Mas, antes da gente encerrar esse vídeo, deixa eu falar pra você da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, do Cash FC, do Vinícius Júnior, do Tiaguinho, do Seu Jorge, de um bocado de gente, do Galvão Bueno também. O Galvão agora é Bet Nacional. Então, você que é maior de idade, tem que ser maior de idade, tem um linkzinho aqui na descrição desse vídeo, você pode se cadastrar lá, usa o código Cash FC e profetizar à vontade e lembre-se de jogar com muita responsabilidade. A Bet Nacional é uma plataforma recreativa, beleza? Um forte abraço a todos. Fala comigo, Cash FC. Dá um abraço a todos. E aí olha só o bichinho